Música Os animais da raça Girolando são destaques garantidos em todas as edições da Expo Grande. Em 2016 não foi diferente. No julgamento da raça foi possível admirar todo o potencial genético destes animais, que além de beleza tem também um papel fundamental para a produção de leite no país. Eu estou aqui em frente ao estande da Real H na Expo Grande 2016 e aqui acontece o concurso Girolando, um torneio que acontece durante a Expo Grande. Girolando que atualmente é a maior produtora de leite do Brasil. 80% de todo o leite produzido no país é através de animais Girolando. E é muito importante essa reunião, esse congraçamento aqui entre todos os produtores para a melhoria da raça, para sempre estar levando o que há de melhor para o produtor rural brasileiro. Gostaria de parabenizar o Núcleo de Mato Grosso do Sul. Realmente a exposição a cada ano melhora, conseguindo ranquear. Eles não têm ideia do potencial em relação à produtividade da terra, a topografia que é muito melhor do que a nossa. Então tem muito a crescer e eu tenho certeza que a cada ano essa exposição vai ficar cada vez melhor. Eu confesso que me surpreendeu bastante a qualidade dos animais em pista. Eu vi muito leite em pista, muito tipo leiteiro em pista. E não tem dúvida nenhuma que o Mato Grosso tem muito potencial para crescer, para expandir a raça Girolando, que é a raça tropical, é a raça que produz leite em condições mais adversas, com calor, com carrapato, com maiores desafios. É o leite tropical, é o leite barato, é o futuro do Brasil, sem dúvida alguma. A noite cai e nós deixamos as pistas de julgamento para mostrar que os animais de Girolando também fazem sucesso na hora da sua comercialização. Aqui do Tatersal da Criçu, durante a Expo Grande 2016, nós estamos vendo ali Pecuária Forte Brasil Forte, um mote que a Real H está trabalhando aí como reconhecimento a todos os pecuaristas do Brasil. E agora eu convido você para acompanhar a segunda edição do Girolando Top Leite, um leilão que tem feito muito sucesso para a comercialização de animais Girolando. A gente vê aqui mais um sucesso e eu convido você para a gente acompanhar esse evento. Vamos lá! A segunda edição do leilão Girolando Top Leite começa com a premiação do concurso. Destaque para o pecuarista Leandro Luiz Zago, da Agropecuária São Marcos, vencedor nas categorias Meio Sangue, Vaca Jovem e Reservada Grande Campeã. Para chegar nessa premiação, como que é a preparação? O trabalho é bastante árduo, a gente inicia na fazenda já uns 60 dias antes da exposição, começa a amansar os animais, melhora a dieta delas para que elas venham com um estado corporal condizente. Sabendo da importância da raça para a produção leiteira do Brasil, a Real H investe nos animais Girolando através de parceria Master com a Associação Brasileira dos Criadores de Girolando e patrocinando eventos como o concurso de Girolando e o leilão Top Leite. Como é que a tecnologia da homeopatia pode ajudar o produtor leiteiro, como o senhor está dizendo aí, na produção de leite? Bom, a Real H, nem precisa dizer, é uma parceiraça, parceira Master da Associação Brasileira e aqui no Mato Grosso do Sul é a nossa mãe, vamos dizer. E não só assim, nessas ocasiões. Nossos criadores, a grande maioria dos nossos criadores, utilizam os produtos da Real H e com ótimos resultados. A Real H, na realidade, não é uma parceira, não só minha na propriedade, como está a própria Girolando, né? Porque é muito importante que você tenha um acompanhamento sanitário, fitossanitário do animal, desde o seu nascimento, até a hora que vai para o abate ou o momento em que ele está em lactação. E o leite, existe um controle hoje muito grande, uma preocupação muito grande, diminuição de produção de antibiótico, uso de antibiótico ou de qualquer outro tipo de remédio alopata, é uma preocupação muito grande hoje dos produtores em relação a isso. Principalmente pelos resíduos, né? Ou seja, tratar mastite com homeopatia, tratar carrapato, não precisar pulverizar o gado, no aspecto da mastite, é a principal, reduz a CCS, não precisa usar raramente o uso de antibióticos. Isso que acontece, melhor aproveitamento do leite, mais saudável, vacas mais saudáveis e é isso aí. Homeopatia e leite. Homeopatia Homeopatia Obrigado.